MEDO Feira moderno, convite sensual Ó telefonista, se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem ligo o jornal Nesta caverna o convite é sempre igual Ó telefonista, se a distância já morreu Independência ou morte Descanse em berço forte A paz na terra, amém Feira moderna, um convite sensual Ó telefonista, se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem ligo o jornal Nesta caverna o convite é sempre igual Ó telefonista, se a distância já morreu Independência ou morte Descanse em berço forte A paz na terra, amém E aí pessoal, beleza? Vou aumentar aqui um pouco Sou Flávio de Paula, professor de música Lembrando, se inscrevam aí no canal Eu disponibilizo aí o material Algum material gratuito Mas também dou aulas online, né? Aulas individuais por videoconferência Quem tiver interessado aí Vai ser um prazer Vamos lá Feira moderna Clássico da música Autoria de Fernando Brant Beto Guedes e Loborges A versão que eu fiz A versão que vai estar aí no início É, eu meio que procurei imitar o baixo dela Na introdução Pra poder criar uma introdução Pra gente fazer esse violão em voz Meio barzinho, né? Aqui eu fiz um lá Com uma pestaninha Na segunda casa Então eu vou com o indicador E eu prendo aqui o dedo 2 Na terceira da Si, ó Tiro E subo Si, Sol, Ré Agora a mesma coisa aqui, ó Eu faço como se fosse Mantendo a pestaninha aqui Eu boto o dedo 3 Na casa 4 da Ré, né? Agora eu boto o dedo 3 Aqui na 4 da Ré Prendo o dedo 2 No mesmo lugar ali, ó Na terceira da Si, ó Agora eu vou aqui É, o que você pode fazer É manter a pestaninha aqui, ó Só que com o dedo 2 Prender a 3 da Ré Aí o dedo 3 vai fazer A 3 da Si ali embaixo, ó E volto no Lá de novo Então vamos lá De novo Lá Agora o dedo 2 aqui Tá vendo? A pestaninha se mantém lá E eu ponho o dedo 2 na 3 da Ré E uso o dedo 3 Pra fazer o bend aqui, né? Da casa 2 da Si pra 3 da Si Mantendo a pestaninha Volto ali Aí eu faço um Mi com o baixinho lá, né? Mantendo a pestaninha aqui Aí eu bato o bordão no Mi Então, ó Seria o sax, né? Faz isso aqui, né? O baixo também faz junto, né? Caímos na música propriamente dita Lá com nona Seria uma batidinha normal, né? Mas eu faço a 1 dessa batida Eu faço com o dedilhado Pegando o dedão e as 3, ó Então, Lá com nona Ré com baixo em lá, né? Dedo 1 na 2 da Sol Dedo 2 na 3 da Si Dedo 3 na 4 da Ré Ré com baixo em lá, né? Fá com nona Com baixo em lá F9 Volto no A De novo, bem devagar E volta de novo Aí faça aquele riffzinho, né? De entrada Dó Pestaninha na segunda casa Pra gente poder cair no refrão, né? Então, eu bato o dedão aqui na Misona Dedo 2 aqui na Ré 3 na Sol 4 na Si Quando eu bater a Si Eu já faço um bendzinho Pra Dar 2 pra 3 aqui, né? Lá com nona Lá com sétima aumentada a nona Dedo 1 na casa 1 da Sol Dedo 2 na casa 2 da Ré Lá com sétima nona Só tirar, manter só o dedo 2 aqui na segunda casa da corda Ré, né? Ó, telefonista Ré com baixo em lá de novo Você já morreu Si menor É... vamos lá Vamos calcular essa nota aqui Si menor Com sétima Meu coração é novo Fá sustenido menor Com quarta, né? Fá sustenido menor com quarta É tipo você fazer um A9 aqui e colocar o dedo 1 aqui em cima, né? Tá vendo? Os dois dedos aqui você coloca Meu coração é novo Então, é... Si menor com sétima eu fiz aqui É... dedo 1 na 2 da Lá A Ré solta Dedo 2 na 3 Na 2 da Sol E dedo 3 na 3 da Si Meu coração... Aí Fá sustenido menor com quarta Ou onze Vê quem preferir Aí Meu coração é novo E eu me li o jornal Aqui ele faz uma brincadeira, ó Dedão na Ré 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 com nona Nessa café Volta o vídeo Ah, vídeo Se a palavra já morreu Independência ou morte Descanse em berço forte A paz na terra me envolta Dão um Lá Um Lá solto, né? Faço um power charge aqui na sétima casa Na sétima casa Batendo o dedo 1 na sétima da Lá, né? Dedo 3 na nona da Ré Dedo 4 na nona da Sol E vou descendo uma por uma, ó Bato solto aqui, ó Desço uma por uma Nessa última eu bato Misão e aquele Lá com pestaninha, né? Aí eu repito o refrão Feira moderna Lá com nona O convite Lá com sétima aumentada a nona Lá com sétima a nona Ré com baixo em Lá Si menor com sétima Fá sustenido menor com quarta O rosa Se você preferir Volta E assim a gente vai Bate papo sobre a música Feira Moderna Um abraço a todos E assim a gente vai